Música Reviravolta na política de São Gonçalo do Amarante O Tribunal Superior Eleitoral devolve o cargo do vereador Jailson Tavares cujo mandato havia sido cassado no dia 1º de dezembro do ano passado Jailson havia perdido o mandato após o Ministério Público ofertar um parecer pela desaprovação das contas de campanha dele Segundo o MP, Jailson não conseguiu comprovar a origem dos recursos próprios utilizados em campanha para o órgão de fiscalização tais recursos eram excedentes ao que ele havia declarado no imposto de renda do ano anterior O caso foi julgado na Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte onde por maioria de votos Jailson Tavares foi condenado A defesa do vereador ingressou com uma ação cautelar na Corte Superior em Brasília solicitando a concessão de um eliminar para suspender a execução da sentença do TRE daqui do Rio Grande do Norte até o julgamento de um recurso especial Segundo a decisão do TSE, Jailson deverá ser reconduzido imediatamente ao exercício do seu mandato Para o TSE, o fato de não se demonstrar a fonte de origem dos recursos não significa que ela seja ilícita Segundo a jurisprudência do TSE, a omissão de despesas e receitas não possui gravidade suficiente para caçar um diploma se não houve a comprovação da prática do crime de Caixa 2 Acesse o seu nome da Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte